Opa, surfado, chama elas que hoje não tem conversa A tropa vai cair pra dentro da favela Botaria louca no barraco, eu e ela Ela por cima e eu por baixo, é só pressão na tia cadela Toma, toma pirocada, toma pirocada Se acaba safada, vai, toma pirocada Toma, toma pirocada, toma pirocada Se acaba na vara, ela viaja nos maloca Porque os moleque é brabo, te pega de frente Te comer de lado, te pega de frente Te fode de quarto, então toma pirocada Toma, toma pirocada Se acaba safada, vai, toma pirocada Toma, toma pirocada, toma pirocada Se acaba na vara, vai Mais um hit do DK Concorrência não aguenta, mas vai ter que aturar DW no beat, tá ligado Eu passo o fato, chama elas que hoje não tem conversa A tropa vai cair pra dentro da favela Botaria louca no barraco, eu e ela Ela por cima e eu por baixo, é só pressão na tia cadela Toma, toma pirocada, toma pirocada Se acaba safada, vai, toma pirocada Toma, toma pirocada, toma pirocada Toma pirocada, se acaba na vara, ela viaja nos maloca Só porque os moleque é brabo Te pega de frente, te comer de lado Te pega de frente, te fode de quarto, então toma pirocada Toma, toma pirocada Se acaba safada, vai, toma pirocada Toma, toma pirocada Toma pirocada, se acaba na vara, vai Mais um hit do DK Concorrência não aguenta, mas vai ter que aturar DW no beat, tá ligado